A vida de Sadeiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com esse de saudade Fala que não tá com saudade de mim, ah, vou ser sempre assim Net once mamara na frente dos outros depois vou chorando é negando pra mim Fala que não tá com saudade de mim, ah, vou ser sempre assim Fala, fala que não tá com saudade de mim, você é sempre assim Nétilete, mamarra na frente dos outros, depois vou chorando, negando pra mim Nétilete, mamarra na frente dos outros, depois vou chorando, negando pra mim Fala que eu tô com saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca gostoso, nós somos melhores amigos Fala, fala que eu tô com saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca gostoso, nós somos melhores amigos Que é o que soca gostoso, nós somos melhores amigos Ela é toda delicada, toda delicadinha Nunca vi mais enjoada que alma de patricinha Mas quem diria, mas quem diria Mas quem diria que sentando é uma putinha Mas quem diria, mas quem diria Mas quem diria que sentando é uma putinha Mas quem diria que sentando é uma putinha Fala que não tá com saudades de mim, vou ser sempre assim Mete uma marra na frente dos outros Depois vou chorando e negando pra mim Fala que não tá com saudades de mim, você é sempre assim Mete uma marra na frente dos outros Depois vou chorando e negando pra mim Mete uma marra na frente dos outros, depois vai chorando, ligando pra mim Fala que eu toco saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas somos melhores amigos Fala que eu toco saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas somos melhores amigos Que é o que soca o gostoso, mas somos melhores amigos Ela é toda delicada, toda delicadinha Nunca vi mais enjoada, que alma de patricinha Mas quem diria, mas quem diria Mas quem diria que sentando é uma putinha Mas quem diria, mas quem diria Mas quem diria que sentando é uma putinha Mas quem diria que sentando é uma putinha Mas quem diria que sentando é uma putinha Sentando é uma putinha, sentando é uma putinha Mas quem diria que sentando é uma putinha A gente diria que isso então é uma putinha É que o malaca, sabe logo e bala né?